Nunca fale de amor, pois você me abandonou Nunca fale de amor, pois você me abandonou Diz que não dá e não me quer mais, depois se arrepende e volta atrás Tá na cara que você ainda não sabe o que quer, eu não vou insistir Quanto mais o tempo passa mais esqueço você, é melhor se decidir Tá na cara que você ainda não sabe o que quer, eu não vou insistir Quanto mais o tempo passa mais esqueço você, é melhor se decidir Nunca fale de amor, pois você me abandonou Nunca fale de amor, pois você me abandonou Diz que não dá e não me quer mais, depois se arrepende e volta atrás Tá na cara que você ainda não sabe o que quer, eu não vou insistir Quanto mais o tempo passa mais esqueço você, é melhor se decidir Tá na cara que você ainda não sabe o que quer, eu não vou insistir Quanto mais o tempo passa mais esqueço você, é melhor se decidir Tá na cara que você ainda não sabe o que quer, eu não vou insistir Quanto mais o tempo passa mais esqueço você, é melhor se decidir Tá na cara que você ainda não sabe o que quer, eu não vou insistir Quanto mais o tempo passa mais esqueço você, é melhor se decidir E voltar para amar A dois é bem melhor Chego em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor Do pensamento não sai, se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu calor Pra te abraçar, pra te beijar, e saciar essa louca paixão Eu te quero pra mim Viajar no seu prazer, no seu mar azul E reacender ainda mais, essa intenção Eu não quero dormir, eu te quero pra mim Na minha camisa o seu batom E o cheiro do suor do nosso amor Mas o que vou fazer, pra esquecer você Sei que não vou mais te ter Pra te abraçar Pra te abraçar, pra te beijar, e saciar essa louca paixão Eu te quero pra mim Viajar no seu prazer, no seu mar azul E reacender ainda mais, essa intenção Eu te quero pra mim Eu te quero pra mim Pra te abraçar, pra te beijar, e saciar essa louca paixão Eu te quero pra mim Viajar no seu prazer, no seu mar azul E reacender ainda mais E reacender ainda mais, essa intenção Eu não quero dormir Eu te quero pra mim Eu te quero pra mim Você tem um jeito Que me encanta e me fascina Com o seu olhar Neigo de uma menina Que sabe o que quer Com você e o meu O pensamento voa Nunca fui assim Com outra pessoa Sei que é amor Cada dia fico mais apaixonado Quero te amar e quero ser amado Te fazer carinho Também receber Quero ter na boca O gosto do seu beijo O meu sentimento É mais que um desejo O meu coração Só bate por você Seu amor É tudo o que eu quero Enquanto o sol nascer Enquanto o sol nascer Eu sei que vou te amar Seu amor É tudo o que eu quero Em cada estrela brilha Um ponto do amor Que eu tenho pra te dar Cada dia fico mais apaixonado Quero te amar E quero ser amado Te fazer carinho Também receber Quero ter Quero ter na boca O gosto do seu beijo O meu sentimento É mais que um desejo O meu coração Só bate por você Seu amor É tudo o que eu quero Enquanto o sol nascer Eu sei que vou te amar Seu amor Seu amor É tudo o que eu quero Em cada estrela Brilha um pouco Do amor Que eu tenho pra te dar Seu amor É tudo o que eu quero Enquanto o sol nascer Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Seu amor É tudo o que eu quero É tudo o que eu quero Em cada estrela Brilha um pouco Do amor Que eu tenho pra te dar Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar O que será que está acontecendo? O que será que está acontecendo? Eu aqui me acabando Eu aqui me acabando De saudades de você Por que será que deu o seu telefone? Se eu te ligo Se eu te ligo mais Você nem liga Se não atende então Me desespero Será que a mulher Que eu quero Não passa de uma bandida Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Estou de cabeça tonta Não passa Não faça do amor um jogo Faz de conta A dois É bem melhor Por que será que deu o seu telefone? Se eu te ligo mais você me liga Se não atende então me desespero Será que é a mulher que eu quero? Não passa de uma bandida Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Estou de cabeça tonta Não faça do amor um jogo Não faz de conta Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Estou de cabeça tonta Não, não pode ser Não, não pode ser Não, não pode ser Só uma noite com você Eu não consigo te esquecer Uma aventura que vira um paixão E enlouquece o meu coração Não, não pode ser E agora toda noite Quero você Será que ainda vai voltar? Será que vem me procurar? Eu me queimei no fogo do amor E o desejo não apagou E agora toda noite Quero você Inresistível Inresistível Esquecer o seu olhar Inresistível O seu jeito de amar Impossível De perder você assim Inresistível Quero ter você pra mim Impossível Esquecer o seu olhar Inresistível Inresistível O seu jeito de amar Impossível De perder você assim Inresistível Quero ter você pra mim Inresistível 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 Uma aventura Uma aventura que vira um paixão Inresistível 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 Eu me queimei no fogo do amor Eu me queimei no fogo do amor Inresistível 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 Você pode voltar atrás Tudo que vivemos entre nós Ninguém pode roubar Tenho tantos planos pra nós dois Tudo bem, te conto isso depois O que eu quero agora é te dizer Eu amo você Eu te amo, vê se não demora A saudade já passou da hora E sozinho não dá mais pra segurar Eu te amo, mata meu desejo Eu preciso muito mais que um beijo Quero ter o tempo todo pra te amar Eu te amo, vê se não demora A saudade já passou da hora E sozinho não dá mais pra segurar Eu te amo, mata meu desejo Eu preciso muito mais que um beijo Quero ter o tempo todo pra te amar Tenho tantos planos pra nós dois Tudo bem, te conto isso depois O que eu quero agora é te dizer Eu amo você Eu te amo, vê se não demora A saudade já passou da hora E sozinho não dá mais pra segurar Eu te amo, mata meu desejo Eu te amo, mata meu desejo Eu preciso muito mais que um beijo Quero ter o tempo todo pra te amar Quero ter o tempo todo pra te amar Eu te amo, vê se não demora Eu te amo, vê se não demora Eu te amo, vê se não demora A saudade já passou da hora E sozinho não dá mais pra segurar Eu te amo, mata meu desejo Eu preciso muito mais que um beijo Quero ter o tempo todo pra te amar Ah, 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 ah Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Foi na manhã em que eu te encontrei Quando a brisa tocava sua doce pele Teus olhos tristes que eu adorei ver Na noite em que eu te amei Azul Quando em silêncio por fim te beijei Senti lá dentro nascer esse amor azul Olho pro céu e em você posso ver A estrela que eu sempre sonhei Azul E esse amor é azul como o mar azul Como no coração numa doce ilusão Azul como uma lágrima quando há perdão Tão puro e tão azul que entra no coração E esse amor é azul como o mar azul Como o azul do céu que ilumina a paixão Azul como a estrela do meu coração Uma estrela azul Que me enche de amor Foi na manhã em que eu te encontrei Quando a brisa tocava sua doce pele Teus olhos tristes que eu adorei ver Na noite em que eu te amei Azul Quando em silêncio por fim te beijei Senti lá dentro nascer esse amor azul Olho pro céu e em você posso ver A estrela que eu sempre sonhei Azul E esse amor é azul como o mar azul Como no coração numa doce ilusão Azul como uma lágrima quando há perdão Tão puro e tão azul que entra no coração E esse amor é azul como o mar azul Como o azul do céu que ilumina a paixão Azul como a estrela do meu coração Uma estrela azul Que me enche de amor E esse amor é azul como o mar azul Como no coração numa doce ilusão Azul como uma lágrima quando há perdão Tão puro e tão azul que entra no coração E esse amor é azul como o mar azul Como o azul do céu que ilumina a paixão Azul como a estrela do meu coração Uma estrela azul Que me enche de amor Vai galera coração Solta a voz bate na palma da mão Vai galera coração Diz que sim pra emoção Vai galera coração Solta a voz bate na palma da mão Vai galera coração Diz que sim pra emoção A galera tá no pique Todo mundo animado A festa começou Ninguém vai ficar parado A música no ar O clima contagia O show é pra você Liberar a energia E aqui tá bom demais Todo mundo no empalo E é tanta emoção E nem cabe no meu coração Eu quero ouvir vocês Nessa troca de energia Vai galera coração Quero ouvir a multidão Yeah oh 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 Portal do arrocha ponto com ponto BR Absolutamente tudo sobre arrocha Vai galera coração Vai galera coração Solta a voz bate na palma da mão Vai galera coração Diz que sim pra emoção A galera tá no pique Todo mundo animado A festa começou Ninguém vai ficar parado A música no ar O clima contagia O show é pra você Liberar a energia E aqui tá bom demais Todo mundo no empalo E é tanta emoção E nem cabe no meu coração Eu quero ouvir vocês Nessa troca de energia Vai galera coração Quero ouvir a multidão Quero ouvir a multidão E aqui tá bom demais E aqui tá bom demais E aqui tá bom demais Todo mundo no empalo É tanta emoção E nem cabe no meu coração Eu quero ouvir vocês Nessa troca de energia Vai galera coração, quero ouvir a multidão Sou o mesmo que te amou Não me diga que esqueceu Sei que tudo já mudou Tanta coisa se perdeu Houve um tempo em que o beijo nos calava a voz E o silêncio era eu te amo Baby volta pro futuro que ainda há pra nós O amor só dói pra quem não volta atrás Amor é tudo que eu tenho pra dar Depois é só ver demais Amor é tudo que eu tenho pra dar Depois é só ver demais Sou o mesmo que te quis Lembra da primeira vez Qual dos dois foi mais feliz Quantos beijos eu te dei Na saudade eu te conheço Como alguém real Dando volta nos meus sonhos O futuro sentimento Que inventou nós dois Amor é tudo que eu tenho pra dar Depois é só ver demais Amor é tudo que eu tenho pra dar Depois é só ver demais Amor é tudo que eu tenho pra dar A de amor B de beijo C de calor D de desejo E de encanto F de fixação G de glamour H de história da paixão E insuportável E insuportável viver sem você J que jamais vou te esquecer L das lembranças que ficou M dos momentos de amor Nada vai nos separar Obrigado por ficar De paixão que vai rolar Quero sempre te amar Quero sempre te amar L da nossa realidade S S pode ser saudade L Te quero de verdade O de única Fude única Fé de vontade Vontade de te amar Te dizer Eu não preciso nem dizer Fé de vontade Nada vai nos separar Obrigado por ficar De paixão que vai rolar Quero sempre te amar Da nossa realidade S pode ser saudade Te quero de verdade O de única bem de vontade Vontade de te amar X e Z Eu não preciso nem dizer Vontade de te amar X e Z Eu não preciso nem dizer X e Z X e Z X e Z X e Z X e Z X e Z X e Z Pare, pare de zoar a minha vida Pare, eu já não consigo mais dormir Deixa, esquece tudo aquilo que falei Esqueça, até por ti um dia eu chorei Não sei se é amor, loucura ou tesão Bate, bate forte no meu peito O pouco descobri essa ilusão Que machuca meu coração O teu perfume me enlouquece O teu abraço me esquenta Eu não te quero mais Pare, dessa vez é checkmate Amor bandido nunca mais O teu perfume me enlouquece O teu abraço me esquenta Eu não te quero mais Pare, dessa vez é checkmate Amor bandido nunca mais Portal do arrocha O site oficial do arrocha Pare, pare de zoar a minha vida Pare, eu já não consigo mais dormir Deixa, esquece tudo aquilo que falei Esqueça, até por ti um dia eu chorei Não sei se é amor, loucura ou tesão Bate, bate forte no meu peito O pouco descobri essa ilusão Que machuca meu coração O teu perfume me enlouquece O teu abraço me esquenta Eu não te quero mais Pare, dessa vez é checkmate Amor bandido nunca mais O teu perfume me enlouquece O teu abraço me esquenta Eu não te quero mais Pare, dessa vez é checkmate Amor bandido nunca mais O teu perfume me enlouquece Eu não posso aceitar o seu adeus Não consigo acreditar que não me amas Se o que aconteceu foi erro meu Eu te peço pra voltar pra nossa cama O perdão foi feito pra se perdoar Eu te juro nunca quis te magoar Não me vejo sem você no meu caminho Eu não posso mais viver aqui sozinho Difícil demais te esquecer Não vou resistir sem você Me ensina o caminho, me dá teu carinho Me ajude a viver Difícil demais te esquecer Não vou resistir sem você Me ensina o caminho, me dá teu carinho Eu não posso aceitar o seu adeus Não consigo acreditar que não me amas Se o que aconteceu foi erro meu Eu te peço pra voltar pra nossa cama O perdão foi feito pra se perdoar Eu te juro nunca quis te magoar Não me vejo sem você no meu caminho Eu não posso mais viver aqui sozinho Difícil demais te esquecer Difícil demais te esquecer Não vou resistir sem você Me ensina o caminho, me dá teu carinho Me ajude a viver Difícil demais te esquecer Não vou resistir sem você Me ensina o caminho, me dá teu carinho Me ajude a viver Difícil demais te esquecer Difícil demais te esquecer Não vou resistir sem você Me ensina o caminho, me dá teu carinho Me ajude a viver Arrões Arrões Tudo começou na estação Eu tomei um ônibus E você também E eu que não acreditava em amor A primeira vista Me surpreendi ao te ver Tudo começou Tudo começou na estação Eu tomei um ônibus Eu tomei um ônibus E você também E eu que não acreditava em amor A primeira vista Me surpreendi ao te ver Tudo começou pela janela Você me olhou Você me olhou Pela janela Você sorriu pra mim Que pena que você saltou Que pena que você saltou Vou pra casa que preciso descansar Só não sei se vou parar De pensar em você Já são dez pras seis Oito e meia tenho que trabalhar Na estação Na estação Será que vou te encontrar Pela janela Começo a procurar Pela janela Eu sorriso em teu olhar Te encontrei Amor de buzo é assim Te amei Amor de buzo é assim Final feliz Final feliz Final feliz Vou pra casa que preciso descansar Só não sei Só não sei se vou parar De pensar em você Já são dez pras seis Oito e meia tenho que trabalhar Na estação Será que vou te encontrar Pela janela Pela janela Começo a procurar Pela janela Teu sorriso em teu olhar Te encontrei Amor de buzo é assim Te amei Amor de buzo é assim Final feliz Amor de buzo é assim Amor de buzo é assim Te amei Amor de buzo é assim Final feliz Atores é bem melhor Chorando eu fiquei, quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol, sem ele eu não vivo Vem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver, não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Chorando eu fiquei, quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol, sem ele eu não vivo Vem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver, não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Eu parei de viver, não vivo sem você Fica comigo E agora é só parar pra pensar Se preparar para amar A vida é assim Eu parei de viver, não vivo sem você www.bahiacedes.com.br Sua música divulgada de verdade E agora é só parar pra pensar E agora é só parar pra pensar E agora é só parar pra pensar E agora é só parar pra pensar